Olá amigos orquidófilos, meu nome é Jordana, como eu já não tenho dito muito nos outros vídeos, mas eu sou a bióloga responsável aqui pelo Orquidário Tradição. E esse é o projeto meu e do Orquidário de postar os vídeos para o pessoal poder cultivar melhor as suas orquídeas. Eu queria agradecer a todos os nossos amigos que estão compartilhando os vídeos, colocando várias dicas de assuntos, isso torna mais fácil para nós saber as dificuldades de cultivo de vocês, é muito importante a interação de vocês com o nosso canal. E não esqueçam de avisar os amigos de vocês também para se inscrever no nosso canal, é o Orquidário Tradição. Qualquer dúvida em relação à venda das plantas de adubos, vocês podem entrar em contato conosco através do Facebook. Coloca o link, Matheus. Ou também pelo e-mail do Orquidário Tradição, também vai aparecer aí na tela para vocês. O vídeo de hoje vamos falar sobre dicas para manter as suas orquídeas, para manter bem o cultivo das suas orquídeas, para você cultivar bem as suas orquídeas. Essas dicas são muito importantes. Então, a primeira dica. Vamos guardar o chimarrão. Primeira dica é a ventilação. Todas as dicas estão baseadas quanto ao seu ambiente. É muito importante que você tenha um ambiente bastante arejado, com bastante ventilação para o cultivo das orquídeas. Principalmente no inverno. Vocês estão vendo aqui, casacão, manta, né? Aqui no sul já está fazendo muito frio. E o frio e o abafamento das orquídeas, porque nós precisamos proteger bastante elas, acabam causando vários fungos. E isso não é bom, né? Acaba que a planta, quando vai colocar um brotinho, aquele brotinho já vem fungado, já vem com a espatinha preta. Então, a ventilação, mesmo para quem está no clima frio, é muito importante. É importante ressaltar que não só a ventilação no ambiente, mas entre um vazinho e outro, é importante que fique um espaço de circulação de ar. As raízes precisam disso no local onde vocês vão colocar os vazinhos de vocês. A segunda dica. É muito importante você conhecer a espécie da sua orquídea. Saber qual é o nome da espécie dela. Por quê? Porque nós temos orquídeas, por exemplo, como o tolúnia. E também o denfau. Que são orquídeas que vêm lá da Tailândia, por exemplo, de um lugar de clima bem quente. E nós temos também, por exemplo, os pafiopédilons, que são os sapatinhos. Que já são de locais onde o clima é bem mais ameno. Até, inclusive, em montanhas. Ou ainda... Ou ainda, nós temos um exemplo aqui, a mas devalha. Que é uma orquídea que dá em cordilheiras, um clima frio. Eu preciso saber a espécie da orquídea para poder adaptar o clima que eu tenho melhor para ela florir e se manter. Às vezes eu tenho uma orquídea lá e eu cultivo, 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 passo adubo, tudo. Mas ela não floresce. Porque ela precisava de um pico, de clima mais frio para essa floração acontecer. Ou ela precisava de um clima mais seco. Então, eu teria que deixar um tempo ela sem rega. Então, por isso, é muito importante que vocês saibam de que local, de a origem da planta dessa espécie. A terceira dica. Sempre a nutrição da orquídea é muito importante. A gente já vem ressaltando nos vídeos anteriores a questão da adubação. Cada período da planta, de como ela está se desenvolvendo, ela precisa receber esses adubos. Então, vocês podem conferir o vídeo sobre adubação, que eu explico direitinho. Quando usar o adubo de crescimento, de floração, de raiz, de manutenção, para cada época da vida da planta. A nossa quarta dica, então, é a quantidade de rega. Como é que eu sei quando é que eu tenho que regar a minha orquídea? Quanta água dá para ela? Vai morrer se eu der muita água, se eu der pouca água? Então, primeiramente lá, conhecendo a espécie, você já vai saber. Ela é de clima quente, úmido. Eu preciso manter ela mais tempo com água. Se ela é do deserto, se ela é de um local de rocha, planta rupícola, ela precisa ser drenada com mais facilidade. Então, uma dica que serve assim para nós entendermos melhor esse ciclo de água, é pensar o quê? Que 90% das orquídeas, elas são epífitas, ou seja, elas vivem agarradinhas lá no tronco da árvore. E as raízes estão sempre ventiladas, não tem acúmulos de água, de substrato em cima delas. Então, quando eu for adaptar ela para o vasinho, para saber a minha rega, eu tenho que fazer o quê? Molhar bem ela e esperar secar. Certo? Então, independente do tipo de substrato, se é a fibra de coco, se é a pedrinha, se é o esfagnum, que esse a gente tem que cuidar um pouquinho mais, porque ele retém mais a umidade. Então, é diferente, se a orquídea está no esfagnum, eu vou dar água para ela, vamos supor, uma vez por semana, tá? Porque vai demorar mais tempo para secar, eu tenho que botar a mão. Coloquei a mão, está úmido ainda, está bem úmido, não precisa regar, eu vou deixar ele ficar bem sequinho. Quando ele estiver bem sequinho, como esse esfagnum aqui, eu vou refazer a rega, vou molhar bastante até que escorra a água pelo vasinho. E aí, eu vou esperar secar de novo. Isso já não vai acontecer de ficar uma semana molhada, por exemplo, com essa fibra de coco, ou a casca de pinos, né? Porque molha e ela já escorre, ela já seca. Então, eu vou botar a mão assim mais por dentro, vou ver, já está seca, vai demorar 3, 4 dias para secar. Não preciso molhar por 3, 4 dias. Secou, molho de novo. As britas, o cascalho, né? A pedra, ela vai drenar mais rápido, mas não quer dizer que eu preciso molhar ela todos os dias. Eu posso intercalar a cada 2 dias, 3 dias, para que a raiz fique ao menos 1 ou 2 dias com bastante ventilação. Ela precisa desse período de ventilação na raiz para não apodrecer, não fungar, certo? As raízes têm que ficar sempre bem, ventiladas e saudáveis. E a quinta dica vem relacionada à temperatura. Para quem cultiva as orquídeas no clima bem quente, o período ali de maior intensidade de calor, entre as 10, 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde, mais ou menos, evite de molhar as plantas nesse horário. Por quê? Quando você molha, geralmente, os estômatos, que são os poros, as aberturas que ficam nas folhas da planta, geralmente elas se abrem. E a planta, nesse período de maior calor, ela vai acabar perdendo mais líquidos por transpiração, por estar abrindo esses poros, do que ela vai conseguir absorver nesse período de calor. Então, não molha as orquídeas nesse período do dia. Espere lá pelo fim da tarde, se você está numa região de clima quente, para fazer a rega. Que aí ela vai poder abrir os estômatos, o clima já está mais estável, mais agradável. Ela vai conseguir absorver a água, os nutrientes e fazer a fotossíntese durante todo o período da noite. As orquídeas, elas têm uma diferenciação das demais plantas, que elas conseguem completar uma parte da fotossíntese, da produção de alimento, durante a noite. Então, isso é muito importante que a gente esteja regando, mantendo elas, quem está em clima quente, como eu falei, à noite. Depois, no período da tarde, do fim do dia para a noite. E nós, aqui na região do frio, então a temperatura nessa época do ano, chega abaixo de zero, são temperaturas negativas. Desde que a gente tenha uma cobertura, um plástico ou um telhado sobre elas, a temperatura ambiente estando abaixo de zero, não vai influenciar se você não deixar ela úmida. Então, é muito importante, começou a fazer frio, deixa a sua planta sequinha, nem que ela fique uma semana sem rega. Isso é melhor que ela sinta um pouco falta de água, do que ela esteja toda molhada no período de frio, e congele essa água e acabe matando as células da planta. Por isso que ela vai ficar preta, vai parecer que está queimada, porque a célula da orquídea, da planta aqui, vai congelar e vai acabar formando um cristal de gelo dentro. Vai matar essa célula, vai ter que se regenerar ou fazer um broto novo depois. Então, é muito importante, clima quente, você fazer regas frequentemente à noite. Clima frio, você diminui a quantidade de regas. E sempre no período, é melhor fazer essas regas no período da manhã, que aí a planta tem o dia inteiro para secar, para quando chegar o pico do frio à noite, ela já está mais sequinha. Evite de encharcar o substrato, borrife mais elas nas folhas no período de frio, certo? E continue fazendo a sua adubação como o de costume normalmente. E para finalizar, então, todas essas dicas, ventilação, a umidade, a temperatura, o uso do adubo e o correto uso do substrato, tudo isso impede que a sua planta seja atacada por pragas, como fungos, como as coxonilhas, os trips, os caramujos. Mantendo elas dessa forma adequada, bem menos uso de pesticidas, inseticidas, você vai ter que fazer nas suas orquídeas. Se você olhar para a planta e ver que ela está com o pozinho branco, que as raízes estão sendo comidas, alguma coisa desse tipo está acontecendo, aí sim a gente tem que entrar com o uso sistêmico de defensivos. A gente pode usar os preventivos também, certo? O fungicida ou inseticida como óleo de nin, eles são preventivos. Então, você pode aplicar nas suas orquídeas a cada 15, 20 dias e vai prevenir que esses insetos venham atacar a sua planta. Depois que eles já estão nela, o ideal é usar algum inseticida mais forte, mais químico. Essas foram as dicas de hoje. Continuem assistindo nossos vídeos, compartilhando com seus amigos e inscrevendo-nos no nosso canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho